É um terremoto turco para a Igreja Institucional Portuguesa, e pior do que isso, é um tramo, uma tragédia para as vítimas indefesas. Eu suponho, como já alguém disse, haverá de futuro um antes e depois deste relatório, oxalá. E a Igreja fez bem procurar esta verdade? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E nesse ponto a Igreja merece um voto louvor, como tal de ter se adiantado na propositura desta Comissão Independente.